O Rio Grande do Sul, a Defesa Civil mantém um alerta para chuva forte, com raios, queda de granizo e alagamentos. Laura Tedesco. O Rio Grande do Sul tem 865 pessoas fora de casa no sul do estado, em função do temporal que atingiu a região. 31 municípios reportaram danos à Defesa Civil Estadual. A situação mais crítica é em Camacuã, onde há 500 desalojados e 200 desabrigados. O município decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas, que marcaram mais de 200 milímetros em 72 horas. De acordo com a Coordenadoria Regional da Defesa Civil do Sul do Estado, 12 municípios registraram impactos ontem ao longo do dia, a maioria com ocorrência de queda de granizo. A região sul e central do estado ainda estão sob alerta vermelho do INMET para grandes acumulados de chuva, que podem causar alagamentos e deslizamentos. Todo o restante do território está sob alerta laranja de tempestade.